Oi, galerinha do meu YouTube, tudo bom com vocês? Esse é mais um vídeo de escrita e aí nesse vídeo eu vou falar sobre o primeiro livro que eu escrevi. Bom, gente, teve um diário de escrita, do qual eu falei sobre um livro meu, só que aconteceram outras coisas, eu acabei deixando esse livro um pouco de lado e eu explico num próximo diário de escrita o que aconteceu com ele. E eu revisei e publiquei no Outpad um outro livro meu. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês darem uma olhada. Eu sou meu próprio lá. Eu não me lembro se eu falei dele nesse diário de escrita, mas cada um tenha falado, vai dar uma conferida. Então, como eu falei, eu vou dar uma lida no meu primeiro livro que foi escrito em 2013. Início de 2013, eu tava sem colégio, meus pais estavam procurando o colégio. Tava sem colégio e aí eu tinha um caderno velho e eu falei assim, quero escrever um livro. Aí o que aconteceu? Eu não tinha ideia pra livro. A única coisa que eu sabia era que eu queria um livro com um determinado nome, que era Males que Vem para o Médio. E aí surgiu isso aqui. Tá até arraigado aqui porque eu fui arrancar. Enfim, eu vou dar um espaço aqui pro lado, eu acho que é pra... Não sei se vai me aparecer, aparece, eu acho. Que é pra poder eu colocar mais ou menos as fotos aqui. Vou começar a ler. Primeiro parágrafo. Uma família pequena de cinco filhos, mais feliz de todo o Pará. Essa é a primeira frase do meu livro. Eu queria saber em qual mundo é que na minha cabeça a família de cinco filhos é pequena. Será que foi alguma ironia? Eu não sei. Acho que não, não deveria ser. Aí eu apresento aqui o pessoal. O filho mais velho, Matheus, de 17 anos. Segunda, Fernanda, de 14. Do meio, Marcos, de 10. Segunda, mais nova, Fabiana, de 5. E o primeiro, mais novo, Miguel, de 2 anos. Apresentei a família. Cinco filhos. Lá, então. Tudo começou naquela noite. Estava... Não, peraí, vamos lá. Eu não dei nenhuma característica pra eles. A característica deles é a idade. É importante pra história, ou era importante na minha cabeça, lá de 2013, que os leitores soubessem a idade deles. Vamos lá. Tudo começou naquela noite. Estava chovendo muito. Miguel e Fabiana choravam. Três pontos. Agora, a resistência que eu coloquei aqui, ela é muito interessante, porque ela é bem espaçada. Vamos lá. É... Três pontos de novo, no segundo parágrafo. Até que chegou o Sr. Carlos de Trabalho e falou. Iremos viajar. Vamos para Santa Catarina. Eu vou na frente. Semana que vem, eu já comprei a passagem. Legal. Eu nem falei aqui, né? Que por algum motivo, eu escolhi o Pará. Né? Assim, eu nem... Gente, eu nunca nem fiquei perto lá do Pará. Nem, tipo, eu nem... Enfim. Moro no Rio de Janeiro, tá? Pra quem não sabe ainda. É... Nada a ver com nada. Aí o cara sai do Pará e vai pra Santa Catarina por um motivo que ninguém sabe. Que eu não expliquei aqui qual o motivo dele. Só 15. Vamos lá. Uma semana depois. Então, essa aqui foi a primeira cena. Vergonha, hein? Meu Deus do céu. Uma semana depois. Senhor Carlos já havia... Havia sem H. Viajado. E logo a senhora Vanessa falou. Gente, vocês querem vídeos sobre ortografia? E essas dicas de escrita, assim, tipo... Digamos que é ortografia mais ligada na escrita, né? Seria esse caso. É... E pessoal, que eu acho que deveria ser um é pessoal. Agora, é tudo por conta da gente. Gente com Jota. Da gente por aqui. Eu e o Fernando cuidaremos das tarefas de casa. Matheus e você... Matheus e você... Matheus e você... Será que era pra ter um vírgula? Matheus e você quem? Ela tava falando com o Matheus. Ela tava falando com a Fernanda. Quem ela tava falando? Matheus e você... Acho que era Matheus e você. Tipo, você. Eu não sabia muito acentuar o é, né? Eu não sabia, tipo, quando era verbo ou não. Vamos lá. Por que eu? Perguntou Fernanda. Por que sim? Menino não lava louça nem banheiro. Então você. Respondeu Dona Vanessa. Eu achava que pra limpar a louça e o banheiro, eu usava a mão. Vamos lá. Continua. Fala amarrada não. E a Fabiana? Perguntou novamente a Fernanda. Fabiana tem cinco anos. Respondeu Dona Vanessa. É. Vamos lá. No final do ano. Crianças. Sem vocativo. Né? No caso, sem a vírgula. Iremos viajar com três passagens. Temos dois dias. Falou Dona Vanessa. Crianças não, mas viagens sim. Engraçado que não tem como eu falar aqui. Quem falou foi o Matheus brincando, né? Mas nem tem como eu falar aqui sobre o viagem que eu coloquei com J. Porque eu até hoje não sei usar isso. É com G pra substantivo e J pra verbo. Só que eu não sei diferenciar na hora de usar. Então, vamos lá. Sem brincadeiras. Façam as malas correndo. E aí eu nem separo, nem separo. Mas Fabiana perguntou. Mamãe, pode levar os pompons? Ela responde. Pode sim. Aí eu coloquei uma exclamação e uma vírgula. Eu acho que eu tinha colocado a vírgula. E por algum motivo, depois eu troquei pela exclamação. Exclamação. Pode sim. Levar tudo, filha. Eu não sabia usar vocativo. Tadinha. E logo se eu ouvi um grito. Mãe. Ai, eu gritei. Era Fernanda. O que foi, menina? O que foi? O que? Junto. Caramba. O que foi, menina? Saiu correndo no quarto da Fernanda. Minhas roupas todas não cabem na mala. Faltam minhas. Oito legs. Três chapéus de pelo. Quatro arcos. Sete blusas. Vinte e cinco saias. E seis vestidos. Engraçado que eu queria colocar... Eu lembro disso aqui. Pouquíssimo, mas eu lembro que eu queria colocar. Porque eu lembro que tá apagado, né? Tá apagado aqui. Eu queria colocar com exaquidão. E aí... Eu apaguei. Falei assim, eu tenho que ter certeza que tem muito. Mas não demais. Isso, eu não sei quantas roupas eu tenho. Tá. Calma, filha. Depois da gente... Agora eu escrevi a gente certo. Depois da gente... Eu não tenho a palavra. Dá um jeito e coloca na mala dos meninos ou na da Fabiana. Página três. Quantas páginas tenho? Nem sei quantas páginas tenho. Vinte e duas páginas. A gente vai separar. Fazer uma série sobre isso. Desse dona Fernanda, né? Vanessa Fernanda. Fernanda é a menina. Vanessa. Dois dias depois. Eles viajaram. A casa era pequena. Três quartos. Não era como antes. Que cada um tinha seu quarto. Aí eu me pergunto assim. Os caras tinham uma vida boa deles lá. Porque, olha só. São cinco filhos e um casal. Então são seis quartos. Cada um tinha seu quarto, né? Como eu botei ali. Eram seis quartos. E do nada vira metade três. E pra eles tá tudo bem. Eles largam tudo. Claro que eles têm... Eu não botei um motivo ainda. Talvez tenha um motivo. Pra poder... Eles largam tudo. Pra poder ir pra um outro estado. Do outro lado do país. Enfim, vamos lá. Cada um tinha seu quarto. Chegando lá, dona Vanessa logo disse. Essa casa aqui... De novo. Eu não sabia diferenciar substantivo e verbo, gente. É a única que nós... Nós conseguimos manter. Então vai ser assim. Matheus e Marcos em um quarto. Fabiana e Fernando no outro. E o seu pai Miguel naquele outro lá. Fernanda questionou. A Fernanda logo se questionou. No caso, ela não se questionou. Porque ela não perguntou só pra ela. Ela perguntou pra todo mundo. Então ela questionou pra os outros. Mas logo... Mãe, por que eu e a Fabiana no mesmo quarto? Amiga, porque eu não tenho espaço. Respondeu... E respondeu a dona Vanessa. Dois pontos. Porque a casa é pequena. Você prefere dormir na sala? Eu gosto da sua mãe. A mãe é legal. Não, respondeu o Fernanda. Eu lembro que a minha intenção era fazer uma personagem suportável. E eu consegui. Era pela ser uma patricinha. E deu certo. Logo, logo. Não estavam aguentando. Estava horrível. Os... Os... Quartos? Os gastos, os custos, alguma coisa assim. Estavam altos e o lucro estava baixo. Parece que eu tô falando de empresa. Desse mesmo jeito. Os custos altos e o lucro baixo. É incrível. Página 4. E só se escutava... Toda vez que eu falo de grito, acontece. É só se escutavam, porque a próxima palavra é verbo. Então, escutavam os gritos de Fernanda. O choro de Miguel. E a bagunça de Matheus e Marcos. Mãe, Fabiana mexeu dos meus colares. Guitou o Fernanda. Mexeu com CH. CH, amiga. E aí... Uau, uau, mamãe. Que o Miguel chorou. O que eu botei? Gente, era só ter falado, amiga. Que ele estava chorando. Não pensava disso, não. Seu feioso não acerta. Acerta o... Sim, cabeça de bagre. Inclusive, o que é isso? Cabeça de bagre. É uma coisa pra se pesquisar. Aí eu falei, bagunça dos meninos e eu coloquei. Eu coloquei... Onomatopeia no meio do texto. Tipo assim, peguei... É como assim... Tem lá a água que eu peguei e copiei. Ou no matopeia da água que eu colhei aqui. Porque eu achava interessante colar aqui. Chega, gritou a dona Vanessa. Não aguento mais. Já basta esse lugar ser um terror e vocês pioram. Fabiana, para de mexer nas coisas da Fernanda. Mateus e Marcos. Sem bagunça. E vai... E vai... Já todos dormir. E vão, né, amiga? Ai, o plural tava bom naquela época. E eu acho que eu vou ficar por aqui. E a gente vai fazer uma série. Então, provavelmente... Deixa eu ver. Eu li até o 4. Até a página 4, né? São 22 páginas. É... Eu li até... Então, gente... O vídeo parou porque... Meu celular descarregou. Então, eu tive que gravar de novo. Mas... Foi pouquinho tempo depois. Só pegar uma carga e tal. É... Eu tava dizendo que... Eu li até a página 4. São 22 páginas. Se você quer que eu continue trazendo... É... Essa série. Porque eu tô pretendendo fazer uma série sobre isso, né? É... Deixa o like. Se você tem ideia de um outro conteúdo... Bota nos comentários. Se inscreve no canal. E vai dar uma conferida no meu livro. Porque ele tá muito legal. Modéstia à parte. É... E é isso. Se você tem mais ideias. Não só pra conteúdo escrita. Mas pra qualquer outro conteúdo relacionado aos meus outros vídeos, né? Você pode dar uma conferida também. Que são... Por enquanto são poucos vídeos. É... Pode dar uma conferida. É... Pode botar nos comentários. Porque eu tô aberta a esse tipo de coisa. E... É isso. Tchau.